É o quarto voto da DAE e também não muda o nosso cenário, então com sete votos por favor Aline pode sentar no segundo banquinho ao lado do Gui Araújo e seguindo na hora do Rosseiro mais votado ter o seu momento de desforra é agora, então bora fazer aquela puxada da baia clássica, Aline. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto